E aí, viram o Lollapalooza nesse fim de semana? O que vocês acharam? Conforme eu prometi na semana passada, hoje eu vou comentar um pouco as minhas impressões sobre o Lollapalooza 2018. Na quarta passada eu fiz uma espécie de preview, falando sobre o que eu estava animado para assistir. Vocês também me deram algumas dicas de shows que eu deveria ver de bandas que eu não conhecia. Alguns eu vi, outros eu não pude assistir. A grade de horários do Lollapalooza também não ajuda muito. Às vezes dois shows que você quer ver coincidem no mesmo horário. E para quem é só uma pessoa, como eu, eu não consigo ver os dois. Mas, respondendo a pergunta do título, o Lollapalooza 2018 foi mais do mesmo? Tudo igual às outras edições? Olha, eu vou falar para vocês, de todos os Lollapaloozas que eu vi, tanto ao vivo em São Paulo, quanto na televisão, eu arrisco dizer que esse foi o mais interessante. Foi o que eu mais gostei. Eu me lembro da edição do ano passado, que me deixou muito deprimido, né? Eu estava até sem o mínimo saco para ver essa edição desse ano. Aliás, eu comecei assistindo pelo Multishow, mas por obrigação mesmo, porque eu tinha prometido esse vídeo para vocês. Mas, no final das contas, eu mais gostei do que desgostei, digamos assim, né? Lógico, alguns shows foram um porre. Um porre, também ler aquelas notícias, daqueles sites, que a nova moda é a cordinha para os óculos, ou então as meninas mostrando a alça do sutiã. Eu sempre falo, né? Eu tenho saudade da época que as pessoas iam ao festival de música para escutar música. Agora, eu acho que as pessoas vão mais para causar. Mas, tudo bem, cada um na sua. Se tem gente que acha legal pra caramba ir lá para Interlagos, longe, para causar, para ser visto, para mostrar a quarde e a maneira dos óculos, o problema não é meu, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Pelo menos, e a gente tem que destacar isso, ao que parece, não teve tenda de games, nem tenda de youtuber lá descolado, que, sei lá, toma banho de Nutella, alguma porcaria do tipo. Então, feito esse breve intróito, se eu não for mal-humorado em algum momento do vídeo, vocês vão reclamar, né? Então, agora eu vou falar sobre as coisas que eu vi, eu mais gostei nesse Lollapalooza 2018. E eu quero começar destacando o show do David Byrne, que eu aqui, otário, né? Essa é a palavra, não assisti aqui no Rio. Foi um dos shows mais bacanas, diferentes, que eu vi nos últimos tempos. A banda do David Byrne, toda de terno cinza, em pé, dançando e tocando os instrumentos. Uma performance toda coreografada, muito bem cuidada, né? O David Byrne, cool, até a medula de terno, descalço, mandando um bando de clássico do Talking Heads, que eu espero que, ao menos, sei lá, 10% da plateia conhecesse. Não as músicas, que seria pedir demais, mas o nome da antiga banda dele. Pra mim, foi o ponto alto do festival, a prova de que você não precisa ser headliner, tocar lá no escuro da noite, pra ser o maioral. O segundo lugar pra mim, bom, eu acho que eu deveria ter feito um top 5, né? Mas agora eu já comecei. Eu fui com o Liam Gallagher. Eu tava muito animado pra ver esse show, mas no final das contas, depois que eu gravei o vídeo da quarta passada, eu fiquei até com medo do show nem acontecer, né? Porque ele abandonou a apresentação no Chile no meio, porque tava com uma infecção na garganta. De fato, a voz dele não tava 100% na apresentação em São Paulo. Mas em se tratando de Liam Gallagher, pra mim, não faz a mínima diferença. Acho que parte do charme, inclusive, tá em algumas desafinadas, aquela voz rasgada dele, né? Aquele jeito blasezão dele e tudo. Gostei muito do setlist, juntando umas músicas mais porradas do Aces. Foram oito no total, com cinco músicas novas. Gostei muito do disco dele, né? O As You Were. Já falei mil vezes aqui no canal. A minha única crítica com relação ao show é que eu achei meio curto. Uma horinha. É aquele tipo de show que a gente fica torcendo pra não acabar. Mas tudo bem. Valeu, de qualquer forma. Quero destacar também o The National. Como acontece nesse tipo de festival, também fez um show mais curto. As 20 músicas do show no Rio, que eles fizeram dois dias antes, se transformaram em 13 na apresentação de São Paulo. Mas tudo bem. Valeu a pena. Observei muito público pela TV e vi que aquilo, ao contrário do que eu pensava, funcionou bem. Muitos fãs da banda lá, vendo o show, cantando sucessos como Fake Empire, Mr. November. As músicas do último disco deles, o Sleep Well Beasts, também funcionaram bem. Eles tocaram cinco do disco novo, aliás, o que é sempre um risco num festival. Mas a plateia correspondeu. E já que eu falei do The National, eu quero falar também sobre o LCD Sound System, que era o show que eu mais queria ver, que eu tava mais animado e me decepcionou. Mas eu falo isso como um espectador de televisão, um telespectador, né? Eu já tive chance de ver o show deles ao vivo, em casa de show pra menos de mil pessoas. O show é uma porrada. E eu senti falta dessa pressão. Repita, eu estava vendo pela TV. Se você tava lá, eu gostaria até de saber as suas impressões sobre esse show aí nos comentários. O Thiago Ney, na Folha de São Paulo, elogiou pra caramba. Enfim, queria saber quem tava lá, o que que achou. Na TV, o Royal Bloods foi o contrário. Me passou um peso legal, gosto do som deles, já comentei o disco deles aqui no canal. Eu andei lendo em sites por aí que foi histórico. Bom, acho que nem tanto, né? Acho que o conceito de histórico é algo histórico, né? Ou seja, daqui a 20 anos a gente vai se lembrar. Caramba, aquele show, sabe? E não um simples show que, por melhor que seja, como foi o do Royal Bloods, não foi histórico, né? Acho que a gente tem que prezar pelo bom uso das palavras, né? E falando sobre os três headliners. Red Hot Chili Peppers. Já tem muitos anos que um show deles não me interessa mais. O do Rock in Rio, no ano passado, eu achei apenas correto. Pelo menos não tava tão no piloto automático como de costume, né? Se tratando do Red Hot. Esse de São Paulo, pra mim, foi o mesmo nível. Eu sinto muita falta de algumas coisas mais antigas deles no repertório. Acho que o Red Hot investe muito num set list do Blood Sugar Sex Magic em diante. Quando a banda ficou mais popular. Mas eu sinto falta de coisas do Mother's Milk, por exemplo. E, sinceramente, não entendo essa má vontade deles de tocar essas coisas mais antigas. Porque quando tocam, o caso do Higher Ground, né? O cover do Steve Wonder. Que eles gravaram em 89 no próprio Mother's Milk. Quando eles cantam isso, a galera sempre gosta, né? Então, não entendo. Eu quero destacar também aqui o Josh Klinghofer, né? O guitarrista do Red Hot. Que homenageou o Jorge bem. Mandando o Menino a Mulher da Pele Preta. Achei uma homenagem bacana. Já o Pearl Jam fez o show clássico deles. Que os fãs adoram. 2 horas e 20 de duração. Foram além do horário previsto. O que é sempre ótimo. E mostra que a banda quer agradar mesmo o público. Independente dos horários apertados. Que sempre rolam, né? Nesses festivais. Eles mandaram 7 músicas do TEM. O disco de estreia deles. Covers do The Who, do Pink Floyd, do Talking Heads e do Janie's Addiction. O Lollapalooza, pra quem não sabe, foi idealizado pelo Perry Farrell. Que é o líder do Janie's Addiction. Eles mandaram também músicas mais raras. Como Down, Wash e ainda a inédita Can't Deny Me. Ou seja, o Pearl Jam sempre mostrando como se faz um show de verdade. Goste você ou não da banda. Os caras sabem fazer show, né? The Killers. O The Killers foi o headliner da terceira noite. Achei o show animado. Repertório bem escolhido. Eu falei que achei legalzinho o último disco deles. O Wonderful Wonderful. Como o André Forachere, né? Grande jornalista. Escreveu no Twitter dele. A metade da banda que o The Killers queria ser. Ia tocar na terça, né? Ontem, em São Paulo. Ele tava falando Depeche Mode. Mas se o The Killers não é nenhum Depeche Mode. Eu acho que ao menos eles entregaram um show honesto. Teve até uma participação inesperada do Liam Gallagher. Ele não cantou, mas invadiu o palco. Foi engraçado lá ver a reação do Brandon Flowers. Deu pra ver que foi algo completamente inesperado mesmo. Aquele tipo de momento que marca um festival desses. E que é sempre legal ver, né? E eu também vi parte de quatro shows nacionais. Selvagens à Procura de Lei. O Terno, o Tchê e o Ego Kill Talent. Dos quatro, achei o último, o mais bacana. Acho que o Ego Kill Talent pode vir a ser a próxima banda brasileira a fazer um sucesso genuíno no exterior. E eles merecem pelo trabalho que eles andam fazendo. Selvagens também mandou bem. Apesar do horário ingrátido, calor. Honraram o rock brasileiro no Lollapalooza. E ainda homenagearam o grande produtor Carlos Eduardo Miranda, né? Que faleceu na noite de quinta-feira, véspera do início do Lollapalooza. E muita gente nos comentários, né? Do vídeo de quarta passada me recomendou alguns shows. Acho que os mais comentados foram o Volbeat e a Lana Del Rey. Quanto ao Volbeat, que eu não conheci, eu achei que foi bem honesto. Seria muito precipitado da minha parte dar uma opinião aqui mais embasada. Eu só vi parte do show, não consegui ver o show inteiro. Mas o que eu vi me animou bastante pra correr atrás da obra deles. Que, aliás, não é pequena, né? Acho que eles já tem seis discos lançados. Se eu não estiver enganado, foi o que eu pesquisei. E quanto à Lana Del Rey, eu não me lembro a última vez que eu vi algo tão chato, tão metido a cu, tão pretencioso, tão insuportável. Eu vi até querendo gostar. Porque tem muita gente bacana que comenta aqui no canal que é fã. Mas não deu. Eu vi o show inteiro, achando que em algum momento o negócio ia engrenar. Mas não rolou. Teve uma hora que eu achei que ela ia começar a cantar Creep do Radiohead. Mas me pareceu que não era. Até mesmo que eu cheguei a algum momento que fica difícil prestar atenção naquela voz monocórdia, chata, sabe? Até Scarborough Fair, do Simon Garfunkel, que eu imaginava ser impossível ficar ruim em qualquer voz que fosse, ficou ruim na voz dela. Enfim, minha opinião, se você gosta da Lana Del Rey, ótimo pra você, respeito a sua opinião. Cada um gosta do que quiser, sem estresse, mas eu achei absolutamente intragável. E, bom, já me estendi pra caramba. Tem uns shows aí que eu nem perdi meu tempo. Chance the Rapper, Wiz Khalifa, não sei se é assim que se pronuncia, Imagine Dragons, Lineker. Só ali que o microfone falhou, né? O que é uma grande sacanagem e falta de respeito com o artista, seja lá quem for. Ah, e o Mark DeMarco, eu não vi. Queria muito ter visto, mas não tive a oportunidade. Peço desculpas a quem estava pedindo a minha opinião, mas qualquer dia desses eu falo sobre ele com mais calma aqui no canal, prometo. E, bom, era isso que eu tinha pra falar sobre o Lollapalooza 2018, que no ano que vem o festival continue trazendo atrações interessantes, como nesse ano. Deixa aí nos comentários o que você achou do festival, de um modo geral. Qual foi o grande show dessa edição, na sua opinião. E esse foi o Papo Reto de hoje. E esse foi o Papo Reto de hoje.